Música Planeta Caminhão está hoje aqui na Volvo, na fábrica em Curitiba, na pista de fora de estrada, acompanhando o lançamento do novo Volvo VM32. Vamos lá! Música O que é esse VM32? Basicamente, ele é um Volvo VM6x4, só que bombado. Ele ganhou muito equipamento, ele ganhou muitos componentes que vieram do irmão maior, do FMX. Os eixos traseiros, eixo dianteiro aumentou bastante a capacidade, transmissão A-Shift também veio dele. Então, ele ganhou, além de uma altura livre do solo, ele ganhou uma robustez muito maior e de quebra, mais de 5 toneladas a mais no PBT. Mas vamos lá, vamos falar com o Álvaro para saber todas as novidades do caminhão. Música Música Álvaro, conta para a gente, o que é esse VM32 toneladas? O que é esse 6x4 bombado que a Volvo está lançando? Esse aqui é um veículo que realmente nós estamos trabalhando com ele já faz um ano, bombamos realmente, ouvimos muito o mercado. Esses clientes que querem um veículo para transporte de produtos de mineração, de construção, e que precisavam de um veículo mais robusto, mais disponível, com redução no cubo, um veículo mais alto também. Então, fomos a campo, escutamos bastante essas várias demandas desses clientes, e estamos lançando então, hoje, aqui na Volvo, esse novo caminhão, que tem vários diferenciais em relação à concorrência que nós temos hoje aí no mercado. Música E quais são as diferenças principais, até falando dele versus o 6x4 que a Volvo tinha no portfólio? Nós continuamos com aquele 6x4, que ele vai para outro nicho de mercado, que ele transporta algo em torno de 26 toneladas, e esse aqui nós estamos falando que ele transporta 32 toneladas. Então, nós usamos uma sinergia muito grande com a nossa linha de veículos FMX também. Interessante. Então, o mercado queria um veículo com redução no cubo. Nós pegamos exatamente o eixo do FMX e trouxemos para esse veículo. O eixo dianteiro também é do FMX, é com viga reta, então o veículo ficou muito mais alto, então ele não bate, às vezes, normalmente nesses canteiros de obra tem pedra solta, alguma coisa assim, que às vezes danifica pequenos componentes do veículo, às vezes até parando o veículo. Então, nós levantamos mais o veículo, usamos componentes muito mais reforçados, o próprio chassi também é bastante reforçado, para justamente atender uma demanda maior de carga. Então, você tem com o mesmo motorista, com o mesmo caminhão, você transporta muito mais carga do que um veículo 6x4 desses normais aí do mercado e do que a nossa linha anterior também. Comparando com o 6x4 do mercado, ele é mais leve? Ele tem diferença com... Essa é uma das grandes vantagens também do nosso produto, né? Ele é um veículo extremamente robusto, mas ele fica na faixa de 300 até uma tonelada mais leve do que os similares na mesma categoria do mercado brasileiro. Com isso, você vai transportar entre 300 quilos a uma tonelada a mais de carga útil na mesma viagem. Isso dá uma rentabilidade muito boa para o cliente no final de uma jornada de um dia, um mês. E por que 100% deles são equipados com a iShift agora? Por que eu vou tomar essa decisão de não ter mais transmissão mecânica? Porque é o grande futuro, né? Nós estamos apostando muito, né? Hoje, praticamente, na linha do FH, por exemplo, 98% dos veículos saem com caixa iShift. Na linha VM, nós estamos na faixa de 80%, aproximadamente, com caixa iShift também. Então, isso é uma grande vantagem, né? Para o motorista, ele não tem que fazer tantas trocas de marcha ao longo de uma jornada de um dia. Nessa aplicação, você troca muito de marcha. Então, a caixa faz todo o processo. Você tem muito mais disponibilidade dos componentes também, mais tranquilidade para o motorista, menos cansaço, mais segurança. É um dos grandes pilares da Volvo também. Então, você tem muito mais segurança para você não cometer nenhum tipo de erro, por exemplo, podendo até, eventualmente, danificar algum componente do veículo, fazendo com que ele fique parado. Então, a caixa veio, na verdade, para ajudar na parte de consumo de combustível, segurança, durabilidade, produtividade para o nosso cliente. Com força. É a mesma caixa do FMX? É exatamente a mesma caixa que equipa o FMX, que equipa o FH também. Então, é uma caixa super dimensionada para esse tipo de aplicação. O cliente não vai se incomodar nunca mais com a caixa. Interessante esse Volvo VM32, né? A gente também achou. Mas volta aqui amanhã, que nós vamos levar ele para a pista. Então, vamos lá.